Com o presidente executivo da Abra Milho, Alisson Paulinelli, nosso indicado para o Prêmio Nobel da Paz, engenheiro agrônomo, estruturou a Embrapa, criou a Embrapa Cerrado, que conduziu uma revolução no campo do Centro-Oeste. O professor Paulinelli foi ministro da Agricultura e fez uma avaliação do impacto do conflito para o setor do milho aqui no Brasil. Olá, Thiago. O milho é requerido no mundo inteiro. Nós estamos crescendo na conquista do mercado. O nosso milho é de muito melhor qualidade do que os milhos comercializados no mundo. O nosso milho é um milho novo. Nós aqui já produzimos duas safras por ano. Podemos até produzir três safras. Quanto mais próximo do Equador nós estivermos, maior é a possibilidade. E assim nós atenderíamos a demanda que o mundo precisa. No entanto, sem esse seguro rural, a coisa não funciona como deveria funcionar. Nós estamos, esse ano, ainda há tempo, insistindo para que o agricultor faça a segunda safra. Essa segunda safra vai ser muito importante para compensar as perdas que nós tivemos no milho verão. Presidente, nós estamos ao vivo agora também, dentro do Agronotícia 2ª edição, aqui no canal Agromais, repercutindo também essa questão. Quero dar boa tarde a todos os nossos espectadores que estão nos acompanhando. A Simone Garcia também está lá nos estúdios. E nós estamos aqui conversando com Alisson Palinelli, que é presidente da Abramilio, também ministro, foi ministro da agricultura aqui do nosso país. É um dos precursores da agricultura brasileira. E eu já gostaria de fazer uma pergunta para o senhor agora, voltado também para essa questão da Rússia. Porque os preços por lá já refletem o temor do mercado de uma interrupção na produção. Como isso pode impactar também essa produção aqui no Brasil, diante desse cenário agora, uma vez que a Rússia já começou os ataques lá na Ucrânia? Olha, eu disse que essa não é uma situação agradável para o mundo. Essa briga é briga de cachorro grande. Países que têm arsenais bélicos atômicos. E a gente tem que pedir pelo juízo das lideranças que estão incentivando a guerra que tomem mais juízo. Isso pode acabar com o mundo de uma hora para outra. Depois da Segunda Guerra Mundial, tinha sido estabelecido que nós não faríamos uma Terceira Guerra. Exatamente porque ela seria contra a própria população do planeta. O planeta se extinguiria em segundos. Se for explodida todas as bombas nucleares que nós temos aqui, seria o fim do planeta. Esse problema é sério, porque se o planeta já está em dificuldades em alimentação, se essa guerra for ativada, ela, mesmo que não tenha o uso dos artefatos atômicos, ela já vai ter o uso de um freio na produção daqueles que tranquilamente estavam produzindo e vendendo os seus produtos. Todas as áreas serão afetadas. As áreas de crédito, as áreas de insumos, as áreas de frete. O frete barítimo já foi muito elevado. Sem a guerra. Se surgir a guerra, ele vai outra vez triplicar. Aí ninguém vai aguentar. Esta é uma tarefa que cabe a todos nós evitarmos esse conflito. Esse conflito não é bom para nós, especialmente o Brasil, que está crescendo no mercado internacional, precisa de tranquilidade, precisa de liberdade, precisa de autonomia para a sua produção. O posicionamento do Brasil diante dessa situação, por meio de uma nota emitida pelo Itamaraty por volta do meio-dia, é que o Brasil apela à suspensão imediata dessa hostilidade que está acontecendo entre os dois países. O senhor acredita que é esse mesmo meio? Tem que suspender algo isso, partir para a diplomacia e acabar, de uma vez, com essa possibilidade de caminhar para algo mais concreto, que a Rússia, pelo jeito, não vai desistir disso agora. E isso pode impactar, como o senhor disse muito bem, no mundo inteiro, não só na questão de mercado, quando a gente fala disso, mas também em outras vertentes. Todas as vertentes serão tremendamente afetadas. Olha, essa é a grande solução. Temos que tentar dialogar, resolver isso diplomaticamente, evitar uma crise desse tamanho. Eu brinquei que é uma guerra de cachorro grande, porque todos os dois países estão muito bem estocados de armas bélicas e outro tipo de arma de conflito. A nossa visão é que o nosso Itamaraty tem que agir rápido. Eu sei que o próprio presidente foi à Rússia e ele deve ter deixado o parecer do Brasil lá com os dirigentes da Rússia. Para a gente encerrar a nossa participação dentro do Agro Notícias, a gente tem também a questão de uma guerra de desabastecimento. Isso também é evidente e pode acontecer de fato? No mundo inteiro ou só no Brasil? Não, o Brasil tem hoje uma produção, ele ainda não está produzindo para uma autossuficiência no trigo. É muito mais uma questão política, de política diplomática. Nós temos a obrigação aqui no Mercosul de comprar o trigo da Argentina, do Uruguai, que são países temperados e que vivem ao nosso lado. No entanto, a nossa produção de trigo, a Embrapa hoje já tem condições de produzir não só na região sul, mas também no cerrado brasileiro, especialmente nas regiões de cerrado acima de 800 metros, que permite o cultivo de um trigo excelente, com uma performance muito boa, um nível de produtividade muito bom e que vai, sem dúvida nenhuma, dar ao Brasil mais um recorde. O Brasil pode ser amanhã um dos grandes exportadores de trigo. Não fez isso ainda exatamente por uma política diplomática de tranquilizar os nossos vizinhos, que não têm outras alternativas na sua balança comercial, e o Brasil importa deles e exporta produtos industrializados principalmente. Isso tem que ser bem analisado aqui por diante. Se essa guerra estoura realmente, o Brasil vai crescer o seu trigo para ser autossuficiente também. O Brasil hoje é um país maduro, ele tem uma agricultura altamente competitiva, sustentável e capaz de abastecer até a grande população mundial. Muito mais aqui, se a guerra for prolongada, evidente que vai prejudicar a todos, inclusive a nós também, porque nós poderemos talvez ter que guardar aqui alguns estoques até que a guerra amenize. Ministro, qual o pior cenário que pode acontecer nesse momento aí, tanto a nível global como também aqui para o nosso país, diante dessa hostilidade entre os dois países? Não, essa não é uma boa situação que nós estamos vivendo. Ela é muito perigosa. São países que estão envolvidos, direta ou indiretamente, e poderosos. E ninguém deseja que haja um conflito entre eles. O que nós temos de fazer é agir rapidamente, no sentido de evitar esta crise localizada lá na antiga União Soviética e que fique por lá, para não nos prejudicar aqui. Mesmo assim, devemos torcer para que ela não aconteça lá, porque qualquer conflito no mundo hoje gera diversos atrapalhos no nosso negócio. Eu vou devolver aqui para a Simone Garcia, para ela continuar comandando o Agronotícia 2ª edição e vou continuar conversando aqui na gravação do nosso programa Milho Plus com o nosso querido ministro Alisson Paulinelli. Só lembrando os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui ao vivo, que a entrevista na íntegra vocês vão acompanhar durante toda a nossa programação aqui no Agromais. Segue você daí, Simone, a gente volta a se falar amanhã. Tá certo, obrigada, Tiago. Obrigada também ao professor Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, que fez um balanço aí, uma análise sobre esse cenário e a posição do milho no mercado internacional. Uma...